eu vim aqui até copacabana só pra ver esse barco aqui going mary do one piece live action que acabou de lançar oito episódios na netflix gente sério tá incrível agora bora ver os detalhes desse barco finalizado o segundo dia de curso são mais seis e hora de jantar uma pessoa que eu não vejo faz um tempo né por causa de todas as viagens trabalhos tô aqui com os meus melhores amigos e de infância a gente se conheceu há mais de 15 anos mais de 15 anos vou mostrar pra vocês aqui quem é o maiko jogador profissional de pôquer é profissional é verdade vive diz a gente começou jogando pôquer lá aqui na fatec né lembra a gente jogava aqui no bom retiro e aí depois a gente seguiu estudando um pessoal conhecido ali que rodava umas mesas clandestina né então parabenizar ele pelo aniversário atrasado que a gente não se viu desde o aniversário dele em julho e comer um churrasquinho coreano korean barbecue eu e o maiko a gente estudou numa escola a gente tinha bolsa e eu falei pra vocês que minha igreja pagava minha escola né por isso que eu pude estudar a gente estava na paulista todo mundo lá era rico e morava pela região só que só eu e ele a gente morava no centro aqui de são paulo e eu tive a metrô junto a gente virou amigo muito rápido eram os dois isolados assim os dois pobres da sala e desde então a gente tem tido muitas aventuras ele acompanha toda a minha evolução desde o início quando eu comecei a fazer mágica ele estava junto quando a gente começou a fazer apresentação de dança junto cara tudo desde antes de pisar no palco psilocentro 2009 antes de querer ser famoso artista é mais contava junto antes de virar mágico eu falei aqui que eu comecei a fazer mágica com 16 a gente se conheceu com 15 então a gente tem muita história conhecendo um cara que me conhece que a gente passou por mais altos e baixos e muita coisa doida o churrasquinho coreano fatias bem fininha sempre faz rapidinho e muita pimenta o meu almoço de hoje é bem nostálgico para mim que fazia tempo não lembro a última vez que eu comi comi esse prato e algo tão básico e simples gente esse era um dos meus pratos preferidos quando eu era criança arroz feijão carne moída eu amava eu amava repetia várias vezes o prato é claro que eu coloquei alho e pimenta em cima purê de batata também meu deus eu não lembro a última vez que eu comi gente eu juro parece algo comum mas bizarro delícia bora almoçar olha que loja interessante eu já tinha visto mas the good cup é de donuts vamos ver como é que é vai comer uma sobremesa é donuts mesmo nossa afi não devia ter chegado tão perto no lugar que a gente tá fazendo treinamento ó ele é bem prático tem farmácia spa academia pra alimentação dentro do complexo onde a gente tá fazendo curso treinamento em vez de comer o donut tive uma recomendação aqui de uma das nossas alanas na nossa terapeuta e aí não sei o que é isso mas falei da igualzinho até o acompanhamento para ensinar como come isso aqui porque vem um negócio separado aqui ó como é que faz bom descobri aqui ó na verdade achei que era para beber mas é um moça café com chocolate delícia eu coloquei chantilly todo mundo inteiro aqui e bora que vai voltar a aula agora então o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri